Salve galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, antes de começar esse vídeo aqui, queria muito estar pedindo pra vocês estarem me ajudando lá no meu Instagram Tá aparecendo aqui Pessoal, me ajudem a bater 17 mil seguidores lá, por favor, me ajudem a bater essa meta Eu vou ficar muito feliz se vocês forem lá e me seguir No Instagram do Juninho que tá aparecendo bem aqui A próxima meta dele é 15 mil seguidores, galera Passa lá e ajudem ele a bater essa meta aí Se vocês gostam da gente e gostam aí do nosso trabalho, passa lá e ajuda a gente Também, se você não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreva aqui Se você gosta de futebol, porque aqui tem conteúdo de futebol diários pra vocês e muitos campeonatos Então não perca tempo, já se inscreva aqui nesse canal pra vocês assistirem os nossos torneios e se divertir junto com a gente E pessoal, no vídeo de hoje vocês vão ver aí uma Copa do Mundo que a gente fez, que ficou muito da hora, galera E as seleções são Portugal, França, Brasil e Argentina E no comecinho aí vocês vão ver a gente indo pra quadra num vlog bem da hora Só que quando a gente chegou na quadra, galerinha, tinha uma surpresa lá que não foi muito agradável pra gente Então já vai assistindo aí pra vocês verem como que estava o estado da quadra quando a gente chegou lá Então galera, estamos partindo aí pra fazer uma Copa do Mundo hoje O moleque joga muito, filho É o pesadelo É o pesadelo Vai ser o pesadelo das outras seleções Vai ser Brasil, Portugal, Argentina e França Olha lá, olha lá Caraca, choveu Choveu Mano Cê é duro, filho Tá muito feio a quadra, galera Bom, não sei se vai dar pra jogar não, velho Caralho, moleque Olha aqui, olha só de tarde, filho Galera, compartilha esse vídeo aí se vocês puderem Pra prefeitura vir aqui arrumar nossa quadra, velho Olha só o estado que tá Nossa quadra, velho Os moleque acordam cedo aqui pra poder jogar um futebol Não é não, Pedro Lúcio? Não, não é sacanagem Que nem com a minha pia, tô roçando o mato Não, deixa a minha marreta, não sai quebrança Não, deixa a minha marreta, não é valeta É, gasta a sua marreta, é, manda a prefeitura fazer outra Nossa, cara, galera E em busca de limpar a quadra pra escudir Tem um lazer Precisamos de melhoria Está o Cauíbra Relâmpago Correto Não, não, tá, cara tertios Você sabe Aqui Cura Assecurb Zwarms Então galera, quase que não deu pra gente fazer esse campeonato, mas com a ajuda do Zé Maria e das crianças, a gente conseguiu limpar a quadra. O Zé Maria trouxe lá os materiais dele, pá, inchado, essas coisas, e a gente conseguiu limpar. E aqui está galera, o Zé Maria, que ajudou a gente. Se não fosse ele, aquela quadra não estaria limpo agora. Então, obrigado aí Zé Maria. Tamo junto. Em breve vocês vão ver o clipe dele, que vai estar saindo aí, que é muito top. Que a gente vai dar essa moral pra ele, porque ele ajudou muita gente. Valeu Zé Maria. Galera, tá aqui a seleção Brasil, o Etrovon, Juninho e o Pedrão. Você vai catar pro Brasil? Todo jogo? Tudo. Argentina, Relâmpago, o Ibra na Argentina, Bolinha e o Maçã, o Ney Maçã, que foi pra Argentina. Aqui é a França, com o Dibo, o Cisney, o surfista, o surfista prateado. E o, é o pesadelo, que tá na França também galera. E o Bruno, o Bruno é o capitão da França galera. Bruno que tá sendo um dos destaques aí desse campeonato. Uma excelente participação, quero dar parabéns pra ele aqui. Boa sorte pra vocês nesse campeonato, seja mais um campeonato brilhante seu. Na sua histórica passagem aqui no nosso canal. E aqui em Portugal galera, com o Pedro Lucas, o Viteudo, que é a mistura do João Vito com o Soteudo. E o Enzama Bin Laden, o Enzo e o irmão gêmeo do Juninho, ó, igualzinho. O Lion pro meu time, pode chamar? Pode? Então vai pro, fica no Banco do Brasil lá, fica no Banco do Brasil. No Banco do Brasil. Que doideiro o Lion, no Banco do Brasil galera. O Banco do Brasil. E aqui está o Banco do Brasil, o homem mais rico do mundo galera, o Banco do Brasil. Esse aqui chá de banco nele, não vai ter nenhum jogo, mas cê vai estar no Banco. Se ele for campeão, se ele for campeão aí vai ser campeão também, né? É, eu gosto. Não, se cê estiver ganhando, cê coloca o cara, pô. Não, afinal, eu vou deixar de capitão só pra ele levantar o troféu. O Homem mais rico do mundo? Vai, tira o 2x1, cê vai ser. Calma aí. Bruno saiu, cê não. Portugal e França, primeiro jogo, depois Brasil e Argentina. Galera, vai começar, pode ir lá, cê vai ser lá de baixo, lá cê vai ser lá. Aqui está o Juninho galera, o Juninho acordou hoje, 6 horas da manhã. Uma das pessoas mais fominha de bola que eu já vi na minha vida, é esse cara aqui, que se chama Juninho. Cê é doido. E aqui está o El Pesadelo, que será o pesadelo dos seus rivais nessa Copa do Mundo. Olha galera, muita habilidade. Vai catar pra outros, deixa ele catar Juninho, mas quando você jogar ele vai catar pro seu time. Não, concorda o meu time. É bom que ele vai treinando, fio. Quando chegar a final eu vou catar pro time desse, pô. Já é. É, que não vai chegar na final, concorda. Não vai chegar na final. Não, mas vai chegar, pô, concorda. Vamos ver se vocês vão provar dentro de quadro. Nossa, você é morto de onde você é? O que você está fazendo? Pegar um pouquinho de suor dele, pô. Os caras pegando meu suor, galera, vê se pode isso. Galera, vai começar a Copa do Mundo. Ele não foi dentro de Portugal. Não, você vai ser depois que você cata o surfista. Deixa eu catar então, senhor. Calma aí, não. Vai lá então, vai lá. Então eu deixei catar. Meu Deus, não vai dar com o Bora não, isso. Vai dar. Vai dar mesmo, não. Os caras já tem um time mais forte que nós. O goleiro deles é mais forte que nós. Sem vacílio, então cata pra esse time aqui, Vata. Cata pra esse time aqui, então. É mesmo o seu time, eu sei que é 2006. E aqui só tem dois dois mil e oito. Você é o que? Você é o que? Dois mil e oito. Dois mil e oito. Aqui já tem dois dois mil e oito. Aqui só tem um. Então troca de goleiro, troca de goleiro. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vai, cata, cara. Eu vou catar Pedro Lucas. Galera, primeira Copa do Mundo, primeiro jogo pra vocês. Segunda Copa do Mundo aí, começando pra vocês. Primeiro jogo, Portugal, do João Viteudo, o novo CR7, que vocês vão ver. O Enzo, Pedro Lucas, Bruno, Cisney, o El Pesadelo e o Surfista Prateado. Vou passar se cumprimentando, por favor. E o próximo jogo, galera, é Brasil e Argentina. Esse jogo aqui é muito importante pra ver quem vai começar fazendo três pontos no grupo. Se der empate, é um ponto pra cada um. Foi, tem que tirar para o Eiffel. É, tá certo, tá certo. Vai começar, galera. Tá autorizado, pode ir. Começou, a França tá jogando. Bruno, gingou, Viteudo em cima dele. João Viteudo pressiona. É o Pesadelo, domina. É o Pesadelo, bate e o primeiro gol. Da Copa, 1x0 pra França, galera. É o Pesadelo, e se o primeiro toque na bola na Copa do Mundo, ele faz o gol. Pedro Lucas, olha. Toque, é o Pesadelo. Vai fazer o segundo, Avatar. Avatar muito irritado com sua seleção alerta ali. A seleção de Portugal, Enzo. Domina, volta. No Avatar. Avatar, olha. Tocou. Pedro Lucas. Com sua canela russa, ele adianta. Toca. Viteudo, com sua habilidade, o novo CR7 aqui de Portugal. Tocou. Avatar, devolveu no Viteudo. Viteudo faz o lançamento. O Enzama tenta dominar. Mas... Tava, não. E é o Pesadelo. Domina, sai jogando. É o Pesadelo, toca. Bruno. Olhou. Gingou. Ameaçou. Com sua perna esquerda, mita. Ele trabalha. Bruno querendo mitar aqui na Copa do Mundo. Vai bater pro gol. Sobrou. É o Pesadelo. Bruno. O Pedro Lucas chega bloqueando. Perdão. Bruno dominou. A França tentando o segundo gol. Bruno bate. Que golaço. Não pode deixar ele chutar. É um mito, galera. Uma linda. Pedro Lucas. Bateu. Desviou ali no surfista. Não desviou não. Desviou não. Perdão. Bruno. Gingou. Pelatou. Enzo. É a chance de Portugal. Enzo tocou pro Viteudo. Mas o Cisnei chegou bloqueando. João Viteudo. Olhou. Lançou. Pedro Lucas. Que golaço. Ele que fez um golaço na final da Pro do Champions. Está aqui mitando também na Copa do Mundo. Bruno. Bruno. Dominou. Gingou. Aí o capitão da França. Protegeu. Lateral de Portugal. Lateral de Portugal. Aí está jogando. A Vá está lindo o toque. Pedro Lucas. Olhou. O passe aqui pro Jaão. Tocou no Iso. Vai empatar o jogo de Bruno. Lindamente. Bateu. É o pesadelo que o Viteudo bate. E o surfista defende. Surfista prateado. Está jogando com o Bruno. Bruno. Se esnipir. Bruno passa lindamente. Quase que ele fez um golaço. Rapaz. O Bruno está em sua melhor fase. Galera. Vivendo o auge de sua carreira aqui. Na seleção da França. Ele vem pra essa Copa do Mundo. Sendo o campeão aí da temporada europeia. Da Produt Champions. Exama. E Portugal empata o jogo. Vai acabar o primeiro tempo. Bruno. Viteudo. Bruna acaba errando ali pedalada. Mas ele é um mito. Vocês sabem. Não pode dar espaço pra ele. Aí ele tenta carregar sua seleção. Pedro Lucas. Viteudo. Está na cara do gol. Ele vira o jogo. E faz ali o sim do CR7. João Viteudo. A mistura do João Vite misturado com o Soutinho. É o pesadelo. O Avatar toma o gol. E ele empata o jogo. Segundo gol de El pesadelo. Viteudo. Está só Brasil mesmo. Não. Viteudo. Tocou. Pedro Lucas. Deu uma caneta linda. Vai acabar Cisnei dá uma chifrada pra frente Pedro Lucas bloqueia Toca Viteudo Olhou Tocou Da França Dá o tapa neboleiro Bruno Domino Olhou Acabou errando ali Pedro Lucas Acabou o primeiro tempo Fim do primeiro tempo É mesmo depois Quando for final Cês pegam Olha lá Ó a água já acabou Catar pra quem? O surfista catando bem Defendeu lá Defendeu lá O chutar do moleque Lá no ano Vai começar o segundo Pode ir Pode ir Começou João Viteudo Olhou Tocou Pedro Lucas Deu passe errado Bruno toca Avatar Cisnei bloqueia Cisnei bloqueia Tocou aqui No CR7 Cisnei chega marcando Cuda Bruno tentando Opa Falta 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 Cisnei Cisnei Domina Volta Rola Surfista Lança É o pesadelo Avatar Amapá Olhou Lançou Tocou na área E o novo CR7 Tocou na área Viteudo Dominou Tentou o chute É o pesadelo Quase que ele fez um golaço Não, ele fez dois gols Ele fez o doble Enzama Ficou toda a sabedoria Que lindo toque Pedro Lucas desperdiça a chance É o irmão gêmeo do Juninho Fazendo uma linda jogada Bruno Acelerou Adiantou Parou É o pesadelo Pediu Aí o contra-ataque Inz acabou dando uma canelada Bruno Dingou França a bola Cisnei Chegou dando passe É o pesadelo Tem a chance Avatar Avatar salva Portugal É o pesadelo Tocou Bruno Acabou errando o chute Aí o Cisnei Tem a chance dele É o passe de dedo É o pesadelo É o pesadelo Avatar defendeu Avatar Tocou errado É o pesadelo Tocou Cisnei Deu um lindo passe aqui pro Bruno Bruno Que lindo elástico Falta aqui Em cima do jogador francês Cartão amarelo Cartão amarelo Cadê o cartão? Cisnei Toca Bruno Parou Olho Fez ali o gingado Diferenciado Com seus pés de mágica A bola não saiu Não saiu Não saiu Bruno Continua jogada Pog Bruno Adianta Viteu Tomou Bruno Chega assim Na bola Ratatá Olhou Procurou opção Fez o lançamento Então o time não conseguiu chutar Aí fala Portugal segue ganhando Uma virada incrível Videu Vai ter o braço É o pesadelo Olhou Não vi que se me dá um Toque pra fora Pedro Lucas Toca Enzo Cisnei volta no goleiro Vamos encaminhar Pro último minuto do jogo A França tem poucos minutos Aí pra tentar O empate Bruno Tocou É um pesadelo Avatar defende Avatar salva Portugal Pedro Lucas acabou errando ali Bruno vai empatar Tá 4x3 não é? Tá 4x3 ou 4x2 Trovão? 4x3 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 Avatar 3x3 Avatar 3x3 Avatar 3x3 Avatar 3x3 Avatar 3x3 Avatar 3x3 Avatar Olhou De Bro Nossa que jogada Avatar Enzo pede Ele toca Pro Viteudo Que chuta pra fora Vai acabar o jogo Portugal conseguindo os 3 pontos Por enquanto Pog Bruno Lançou É um pesadelo Chuta pra fora De novo Último lance Acabou Fim do jogo galera A França Amarga aqui Essa derrota Os jogadores da França saindo irritados Depois dessa derrota E agora a estreia do Brasil O seu time tava com o mais velho Brasil é argentino agora galera Então galera Esse foi o primeiro jogo aí da Copa Portugal vs França Já se inscreva aqui no canal Pra vocês não perderem O próximo jogo pra vocês Amanhã Brasil vs Argentina Meio dia pra vocês Vai pegar fogo demais galera Então se vocês puderem também Antes de sair do vídeo aí Compartilha esse vídeo Com algum amigo de vocês Nos grupos do WhatsApp Pra poder Tá ajudando a gente aí A continuar crescendo E se inscreva aí Se você não for inscrito ainda Também não se esqueça de Deixar seu like aí Pra tá ajudando a gente Vocês viram que Mesmo na situação difícil A gente foi lá jogar Pra trazer vídeo pra vocês Então deixe seu like Pra poder tá fortalecendo a gente aí Beleza? E não percam a continuação Dessa Copa do Mundo aqui Que vai tá da hora demais Tamo junto Fique com Deus E até amanhã Com Brasil e Argentina Valeu